Olá, boa tarde, gente. Eu estou aqui fazendo esse vídeo pra mostrar a compra que eu fiz no Lojão X. Olha, peças de ótima qualidade, muito boa, tá? Ó, fiz uma compra e tanto, hein? Muitas coisas lindas, vestidos. Tô mostrando assim porque fazer bagunça, né? Tirar dessa cola, mas tô aqui, ó, mostrando que é confiável. Podem comprar, tá, gente? Ó, cropped, tá? Blusas, conjuntos, muitas coisas lindas. Né? Aqui a nota fiscal, já abri a caixa, um short, dois, três, quatro shorts, ok? Pedir um cropped, dois, três, quatro, ok? Enfim, meus bores, um, dois, três, quatro. Quero agradecer ao Lojão Oficial e à Vendedora Paola, que me atendeu muito bem. Obrigada. 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 ι